Considerando a inflação oficial do país e puxado pela alta nos preços de alimentos e da gasolina, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu 0,24% em agosto. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Apesar da desaceleração em relação ao mês anterior, que atingiu 0,35%, este é o terceiro avanço seguido e o maior resultado para o mês de agosto desde 2016, quando o IPCA foi de 0,44%. Em agosto de 2019, a taxa havia sido de 0,11%. No acumulado em 2020, o IPCA registra alta de apenas 0,70% e em 12 meses de 2,44%, ainda abaixo do piso da meta do governo para o ano, que é de 2,5%. Outras notícias e informações você vê no portal realtime1.com.br.